Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo este lindo cabedal de pérolas. Este modelo é criado pela artesã Maria Alves. Já fiz um modelo dela aqui no canal que ela criou e agora ela criou este modelo e pediu que eu fizesse o passo a passo aqui pra vocês. Então, hoje eu trouxe o passo a passo, espero que vocês gostem. Ela não tem canal no YouTube, aqui só tem o Facebook. Eu vou deixar o link do Facebook dela aí na descrição do vídeo. Eu vou fazer, gente, só este cabedal. Na próxima aula nós vamos estar fazendo o restante aqui da trama e costurando. Bom, você pode estar fazendo em qualquer outra cor também que o passo a passo é o mesmo. Fiz nesse rosa e ficou bem clarinho, bem delicadinho mesmo. Mas você pode estar usando a sua criatividade aí nas cores, viu? Pra estar fazendo esse lindo cabedal. Então, vamos lá, gente, para o passo a passo. Ah, e lembrando vocês que o link, viu, dos fornecedores de onde eu compro esses materiais vai estar na descrição do vídeo aí. E junto eu vou deixar a lista de materiais que eu usei aqui nesse cabedal. Bom, olha, o vídeo vai ficar um pouco grande também, porque eu não quis fazer com muito corte, pra não ficar muito difícil pra quem tá iniciando, tá bom? Mas você aí que conseguir fazer mais rápido, é só você tá adiantando o vídeo. Vou usar pérolas oval, esse é o tamanho 10M. Vou usar também duas pérolas aqui de arroz para fazer um patinelo, vai precisar de quatro pérolas de arroz. Pérolas aqui de número quatro. Pérolas número quatro preta. Preta. Ou então, número três preta, mas eu tô usando quatro e que eu sei mais o resultado com quatro. Pérolas aqui de número seis, cor nude. E pérolas de número três, cor branca ou marfim, tá bom? Vou usar também uma pérola de 10M para fazer o miodo. Linha de nalho eu tô tirando dois metros e meio de 0,30, tá? Usa 0,30. A agulha que eu vou tá usando... Cadê a agulha? Eu vou tá usando essa daqui de número nove, tá bom? Porque ela é bem fininha. Como a gente vai passar várias vezes a linha aqui, aí a gente pode passar, ó, despreocupado que não vai tá arrebentando. Já tirei a minha linha aqui, tá bom? E nessa ponta aqui eu vou colocar seis pérolas número quatro vermelha e seis pérolas de número seis, cor nude intercaladas. Eu vou colocar e já vou. Já coloquei essa quantidade, olha, número quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro e seis, tá assim? Vou permanecer com essa ponta menor e vou tá amarrando aqui, ó. Primeiro eu vou fazer este nó aqui, ó, um nozinho e agora eu vou fazer esse outro. Um, dois e três, ó, segurando aqui e vou puxar. Na hora que chegar lá embaixo o nozinho já vai tá feito e reforçado também. Tá vendo aqui assim? Na linha maior, nós vamos colocar a agulha, amassa a pontinha e coloca só um pedacinho, tá vendo aqui? Aí vamos esconder a linha aqui dentro da pérola 6M, já passo aqui dentro de uma pérola 4M já. Isso, tá assim. Passei dentro de uma 4M, já vou começar a fazer aqui essa parte. Não vou reforçar aqui, que como a gente vai passar a linha várias vezes, não vai acabar reforçando. Eu vou tá colocando uma pérola arroz na minha linha, uma pérola de número quatro, uma pérola oval, Uma pérola de número três, uma pérola de número seis, uma pérola de número três, outra de seis, uma outra de três, Outra seis, outra seis, outra três e uma oval de novo. Assim, vou puxar aqui pra baixo, ficando, acho que tá assim, ó, ficando aqui desse jeito, essa quantidade, ó, arroz, número quatro, oval, três, seis, três, seis, três, seis, três e oval novamente, tá? Aí, eu vou tá vindo aqui, ó, deixando, afastando essas pérolas aqui, ó, oval pra lá, e vou passar a minha linha, a agulha aqui dentro dessa quatro e dentro do arroz e vou puxar. Ficando, ó, assim, eu vou tá passando aqui, ó, ao contrário, na minha pérola 4M. Eu não cortei essa linha aqui ainda, porque talvez eu vou precisar dela por isso, viu? Ó, conserta, ficando assim, tá vendo? Aí, eu vou voltar novamente dentro da pérola aqui, arroz, e dentro de uma pérola 4M, e vou puxar. Ó, puxei aqui, conserta aqui, ó, pra não ficar torta aqui, tá? Vou passar a minha linha agora dentro da oval. E dentro da pérola número 3, só, viu? Aqui, e vou puxar. Puxei, tá ficando assim por enquanto. Aí, eu vou colocar aqui na minha linha quatro pérolas de número 3. As quatro pérolas aqui. Ó, aqui assim, vou segurar aqui e vou tá passando nessa próxima pérola aqui de 3M. E vou puxar. Assim, vou colocar agora três pérolas aqui de número 3. E vou tá passando aqui, minha linha nessa 3M aqui. E vou puxar. Puxa, pra ficar mais reforçada aí. Vou colocar mais quatro pérolas. Deixa eu tirar aqui. Essas pérolas vêm grudadinhas, essas chatas. Aqui, quatro pérolas. Aí, eu vou tá passando aqui dentro dessa 3M e já vou entrar aqui na oval. Ó, ó, pode passar de uma vez aqui dentro de todas, ó. Passei oval, quatro, arroz e já vou puxar. Ficando assim. Aí, eu vou vir aqui, ó, ao contrário. Na 4M e vou puxar. E está ficando assim. Aí, eu vou voltar de novo dentro da pérola arroz. Dentro da 4M. E puxo. Tá vendo que não é necessário reforçar lá? Porque a gente passa várias vezes. Vou tá colocando aqui 5 pérolas na minha linha agora. Ó, as 5 pérolas. Que tá aqui. Aí, eu vou tá vindo aqui, ó, passando a minha linha aqui. Nessa, é, número 6 aqui. Número 3. Número 6, 3 e 6 de novo. E aí, eu vou tá vindo aqui, ó. Minha linha tá saindo aqui nessa 6M. Aí, eu vou colocar 3 pérolas aqui de número 3 na minha linha. Ó, as 3 pérolas. E vou tá passando aqui, ó. Vou passar dentro de duas aqui de número 3 aqui embaixo, ó. E já vou entrar dentro da 4 e dentro do arroz também. Ficando aqui desse jeito, tá? Aí, eu vou passar minha linha aqui, ó, na 4M. Vou voltar aqui dentro desse arroz e dentro da 4 novamente. E vou puxar aqui, ó. E vou puxar aqui, ó. Puxei. Saindo da 4, aí eu vou tá entrando aqui, ó, dentro dessas 3 pérolas aqui de número 3, ó. Duas aqui e mais outra aqui de novo. Dentro dessas 3. E vou puxar aqui novamente. E aí, eu vou colocar uma pérola preta. Opa, o miolinho. E vou tá entrando aqui nessa pérola agora, ó. Dentro de mais 3 pérolas aqui desse outro lado. Deixa eu consertar aqui. Tá meio apertada aqui. Ó, dentro dessas 3. Uma, duas e três. E vou puxar. Vai ficar assim. Tá vendo? Aí, eu vou passar minha linha novamente dentro da 4M do arroz e vou puxar aqui. Fez isso. Tá vendo? Aí, eu vou tá passando a minha linha dentro da 4M. Dentro dessa número 6M. E dentro da 4M aqui na frente e vou puxar. Ó, assim. Tá vendo? Aí, eu vou colocar agora uma pérola oval. Uma pérola número 3. Número 6. Número 6. Número 3. Número 6 de novo. Número 3. Número 6. Ó, tia. Tá difícil aqui. Número 3 aqui novamente. Mais uma aqui de número 6. E mais uma pérola aqui número 3. E uma pérola oval. Essa quantidade que nós vamos tá repetindo nos próximos aqui. Ó, oval. 3, 6. 3, 6. 3, 6. 3 e oval. Aí, minha linha, ó. Segura essa linha aqui, ó. Minha linha tá aqui de um lado. Aí, eu venho o lado ao contrário. E puxo aqui. Ó, ficando assim. Vou segurar minha linha e vou tá passando a agulha. Dentro aqui da oval. Ó. Aqui dentro da pérola de 3M. E vou colocar 4 pérolas número 3. Pelo que eu tô vendo aqui, nós não vamos precisar mais dessa pérola que tá aqui, ó. Dessa linha, quer dizer, aí podemos cortar. Eu só estava com ela, que se caso a linha soltasse aqui, dava pra gente arrematar. Bom, vamos colocar 4 pérolas de número 3. Vou colocar e já volto. As 4 pérolas aqui. Vou segurar minha linha aqui, ó, forte. É, pra ficar firme. E vou tá passando aqui nessa 3M. E vou puxar. Aqui eu já vou colocar só 3 pérolas. Se quiser colocar 4, pode também. Mas eu vou colocar só 3. As 3 pérolas. Quando a gente tiver algum barulho, é a construção do vizinho aqui, viu? Vou passar minha linha aqui na 3M aqui do outro lado. Agora, eu vou puxar. Vou colocar agora 4 pérolas de número 3. As 4 pérolas. Minha linha tá aqui desse lado. Eu vou tá entrando aqui, ó, nessa 3M. Nessa aqui, oval. E vou puxar. Assim. Entro aqui na 4M. Entrei aqui e agora eu vou colocar 5 pérolas de número 3 da minha linha. As 5 pérolas. Aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Minha linha tá saindo aqui nessa 4 desse lado. Eu vou tá passando aqui, ó. Nessa número 6. Vou passar dentro da 4. Tá ficando frouxo aqui. É só puxar aqui, ó. Viu? Passa aqui, número 3. Passa nessa de novo. Ó. 6, 3. Dentro aqui dá 6 novamente. E vou puxar. Ó. Puxa que forte. Ficando assim. Aqui eu vou colocar mais 3 pérolas. As 3 pérolas aqui. Vou segurar a minha linha aqui, ó. E vou tá entrando dentro de 2 pérolas aqui, número 3. Essas 2 final aqui, ó. E puxa. Segura aqui, ó. Em cima assim. E vamos puxar. Olha como que ficou. Aí, eu venho aqui, ó. Desse lado aqui. Indo pra lá, ó. Na número 4. Tá vendo? E vou puxar. Puxei. Agora, eu vou subir de novo com minha linha aqui pra cima. Nessas 3, ó. Olha aqui. 1, 2 e 3. E vou puxar. Eu vou colocar uma pérola preta. Aqui. E vou tá entrando aqui de novo, ó. Em 3 pérolas aqui do outro lado. Ó. 1, 2, 3. Olha aqui. Como que tá? Aí, puxa aqui novamente. E feita mais uma florzinha aqui. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui, ó. Lá desse lado. Indo pra lá. Dentro da pérola 4. E já posso adiantar. Dentro de uma 6 e uma 4 lá na frente. Ficando assim. Aqui, eu vou colocar a mesma quantidade que aqui. Eu vou colocar aqui e já volto. Olha aqui a quantidade que eu coloquei. Oval 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3. E oval de novo. Minha linha tá saindo aqui, ó. De um lado na 4. Aí, eu venho do lado aqui ao contrário. E vou puxar. Puxei aqui. Vou passar minha linha dentro da oval. E dentro de uma pérola número 3. Puxo. Vou fazer as rendinhas aqui tudo. Quando eu terminar, eu já volto pra mostrar a vocês. Eu já estou finalizando aqui já as rendinhas. Vou passar minha linha aqui na 3 e na 4. Na oval. Ó, a mesma coisa que aqui, tá vendo? Vou passar minha linha aqui na 4M. Passa aqui. E vou colocar 5 pérolas de número 3 na minha linha. Aqui as 5 pérolas. Aqui as 5 pérolas. E as 5 pérolas aqui. Minha linha tá aqui desse lado. Então, eu vou fazer uma cruz aqui, ó. Passando na número 6 aqui. Número 3. E vou puxar. Se tiver ver que tá frouxo aqui, é só puxar aqui, ó. O fio, ó. Puxou. Depois puxa aqui pra ficar reforçado. Vou passar aqui dentro das 6. Dentro das 3 aqui novamente. E dentro aqui das 6. E vou puxar. Vou colocar mais 3 pérolas aqui na minha linha agora. Novamente. As 3 pérolas. E vou passar dentro dessas 2 pérolas aqui, ó. É o último. Essas 2 últimas. Olha aqui. E vou puxar. Segura aqui, ó. Com a linha. Puxa. Aí, eu venho aqui, ó. Ao contrário. Nessa pérola. Número 4. Vou virar aqui um pouquinho. E vou passar a minha linha. Aqui dentro de 3 pérolas. Agora, de novo, o número 3, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2 e 3. Aqui. Vou colocar uma pérola preta. Coloquei. E vou vir aqui do outro lado. Agora, passando aqui dentro de uma 3. Já vou entrar dentro dessas duas últimas aqui novamente. E puxo. Ficando assim. Vou estar passando a minha linha aqui dentro dessa número 4. E já vou adiantar a minha linha aqui, daqui desse lado pra cá. Nessa outra 4 e puxo. Então, puxei. Tá? Desse jeito aqui. Eu vou colocar a mesma quantidade de pérolas, né? Oval 3 e 6. Vou colocar e já volto. Aqui, já coloquei, ó. Uma oval. 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3 e oval de novo. Minha linha tá aqui desse lado. E eu venho ao lado ao contrário aqui, ó. Na 4M e vou puxar. Ficando aqui desse jeito. Vou estar segurando aqui e vou passar a minha linha. Noval e na 3. Opa, peraí. Deixa eu consertar aqui, gente. Acabou, isso. Já arrumei. Ó, aqui, assim. Aí, vou estar fazendo toda a rendinha aqui de novo. Tá vendo? Igual essa, essa, essa aqui. Vou fazer e já volto novamente. É isso. Tô finalizando aqui já, meus amores, de novo. A nossa rendinha. Vou passar aqui, ó. A linha na 3 e na oval aqui já. E vou puxar. Puxa aqui, ó. Pra ficar certinho. Aí, eu vou estar passando aqui dentro da pérola 4M agora. Deixa eu consertar aqui. Isso. Ó, ficando aqui assim. Vou estar colocando 5 pérolas aqui na minha linha. Aqui, ó. 5 pérolas. Descer aqui pra baixo. Então, vou fazer uma cruz aqui de novo. Vou passar a minha linha dentro dessa 6M. Dentro da 3 aqui. Da 6. Até na última 6 lá da frente, ó. Puxa. Você vê que tá frouxa aqui? Puxa aqui, ó. Aí, conserta. Vou passar dentro da 3 e da 6 aqui da frente novamente. Minha linha já tá aqui na pérola 6M. Aí, eu vou tá colocando 3 pérolas de número 3. E vou tá entrando nessas duas pérolas últimas aqui. Aqui, ó. Nessas duas últimas. E vou puxar, ó. Segura aqui e puxa. Puxa bem pra ficar bem firme. Aí, eu vou vir aqui, ó. Ao contrário, nessa pérola número 4. E vou puxar. Assim. Aí, eu vou tá entrando dentro de duas pérolas. Aqui, dessas duas últimas. Eu vou entrar em mais uma aqui. Total de 3 pérolas, ó. Uma, duas e três. E puxo. Aí, eu vou colocar uma pérola de 4M. Assim. Eu vou tá entrando aqui do outro lado em três pérolas de novo, ó. Uma e mais duas últimas. Uma, duas e três. E vou puxar. Já tá feita aqui. Vou passar minha linha aqui nessa. Número 4. Dentro dessa número 6. E da 4 lá da frente. Que é a última que nós vamos tá fazendo. Olha aqui como que tá. Tá vendo? Aí, eu vou colocar... Vai ser uma pérola arroz. Uma arroz aqui. Uma número 4. Uma pérola oval. Uma pérola número 3. Número 6. Número 3. Número 6. Número 6. Cadê? Um buraquinho. Aqui. Número 3. Número 6. Novamente. E número 3. Ó. Assim que vai ficar. E vou colocar mais uma pérola. Aqui oval. Olha como que tá ficando. Pera aí. Deixa eu mostrar bem de perto. Já assim, ó. Arroz. 4. Oval. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. E oval. Aí, eu vou afastar essas pérolas oval aqui, ó. E vou tá passando a minha linha aqui dentro da 4 e do arroz. Ó. 4 e arroz. E puxo. Ficando esse detalhe aqui. Tá vendo? Não, minha linha tava aqui desse lado, né? Então, eu vou passar aqui desse lado. Aqui assim, ó. E vou puxar. Puxei. Vou subir com minha linha aqui pra cima. Olha. Olha. Do arroz e da 4. E vou puxar aqui novamente. E vou passar minha linha dentro da pérola oval e dentro da pérola de número 3. Aqui, puxa. E vou fazer as mesmas rendinhas. Não muda, não modifica nada, viu? Igual aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? E vou fazer aqui e já volto. Olha, eu já estou terminando. Coloquei 4 perolinhas aqui. Aqui no meio foi 3. Aqui 4. Já vou finalizar. Passa na minha pérola aqui 3M oval. Vou passar aqui dentro da pérola 4 e do arroz. Vou passar minha linha aqui dentro dessa pérola 4M. Então, puxa aqui bem. Vou tá passando aqui de volta dentro do arroz e dentro da pérola 4M. Deixa eu consertar isso. E vou colocar 5 pérolas aqui de número 3 na minha linha. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, 5 pérolas. Olha assim. Aqui pode ser tanto pra cá quanto aqui desse lado. Tanto faz, tá bom? Descer nessa aqui. Vou passar minha linha aqui dentro da pérola 6M. Dentro aqui da 3M. Ó, 6M aqui de novo. 3. O 6 aqui. Puxo e vou colocar mais 3 pérolas aqui na minha linha. Agora, 1, 2, 3. Vou passar minha linha aqui, ó. Dentro de 2. Olha, 2 pérolas aqui, últimas. E vou puxar. Ficando assim. Vou ter que descer aqui pra baixo novamente. Aqui assim. Vou puxar aqui. Vou passar minha linha aqui, ó. Do lado aqui da 4M. Vou voltar aqui embaixo. De novo, ó. Voltar. Quer dizer, voltar aqui pra baixão, né? Voltar na pérola rosa e na pérola 4. E vou puxar aqui. O alicate. Isto. Puxei. Aí, eu vou tá entrando aqui dentro de 3 pérolas aqui. Número 3, ó. 2, 3, ó. 1, 2 e 3. E vou puxar. Acabou a água, vou deixar alguma coisa aí. Vou ter que colocar mais uma pérola 4M. E vou tá passando aqui do outro lado, aqui de novo, em 3, tá vendo? Peguei uma aqui desse outro lado. E já vou passar dentro de 2 e vou puxar. Ficando assim. Vou descer com minha linha aqui, ó. Nessa pérola 4M. Nesse arroz. E vou puxar aqui. Puxei aqui. Assim. Vou vir aqui ao contrário, nessa pérola 4M. Aqui, eu já vou passar dentro de algumas pérola, ó. Passando aqui na 6, na 4. Vou passar aqui dentro da 6 de novo. E dentro aqui da 4. Tá vendo? Assim. Vou puxar, passar com minha linha aqui pra cima, ó. No arroz e na 4. Vou passar aqui dentro primeiro. Assim. Aqui. Na 4. Aí, eu vou entrar aqui dentro da pérola oval. Eu passei aqui dentro da pérola oval. Aqui, eu vou colocar uma pérola de 3M. Uma pérola de 4M vermelha. E uma pérola de 3M. Assim que vai ficar. Aí, eu vou estar passando aqui nessa pérola aqui, ó. Olha aqui. Deixando, ó. Uma, duas e três aqui pra baixo. De número 3. E vou passar nessa daqui, ó. Tá vendo? E puxo. Vai ficar assim. Aí, eu vou passar minha linha dentro dessas pérolas de número 3. Tudo aqui. Olha. 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 Aqui dentro. Aqui de novo. Tá vendo? Olha aqui. Aqui nesse meio. Deixa eu puxar aqui que eu vou mostrar a vocês. Olha. Passei a linha aqui tudo. E parei nessa pérola. Aí, vamos deixar. Olha. Entre meio essas duas, ó. Deixa. Só pra você estar sabendo a quantidade. É só deixar duas aqui pra baixo. E a linha fica nesse rumo aqui, ó. Dessa pérola. Olha lá. Aqui, eu vou colocar uma pérola de 4M. Vermelha. E vou estar entrando de novo. Deixando duas aqui pra baixo novamente, ó. Duas aqui e vou entrar aqui na terceira, ó. Primeira, segunda e terceira eu entro fazendo isso aqui, ó. Fica desse jeito. Aí, eu vou estar passando a minha linha dentro dessas três tudo aqui até chegar aqui de novo. Eu vou passar aqui e já volto. Aqui, gente, já passei minha linha dentro das pérolas de número 3, todas aqui. E já estou aqui com a minha linha. Ó, sempre deixa duas aqui pra baixo, ó. Dessa pérola oval. Tá vendo? Ó, primeira, segunda, terceira. Minha linha tá saindo aqui. Aí, eu coloco uma pérola 4. Ó, 4M. E vou fazer a mesma coisa. Deixar uma, duas e a terceira eu passo a linha aqui, ó. Passo a agulha. Fica assim. Aí, eu vou passar a minha linha dentro de todas as pérolas de número 3. E vou passar aqui dentro de mais duas. E vou deixar, e vou já fechar aqui, ó. Lembrando que dessa aqui minha linha tem que ficar, ó, hein? Olha, primeira, segunda, terceira e quarta. Minha linha tem que sair aqui nesse rumo. Tá vendo aqui? Aí, eu vou colocar uma pérola de 3M. Uma pérola de 4M. E outra pérola de 3M. E eu vou tá passando... Aqui, ó. Dentro dessa oval aqui. Ó, dentro da pérola oval. E vou puxar. Ó, fechou aqui tudo. Aqui já pode arrematar, né? Se a gente quiser, ó, colocar uma pérola no meio e pronto. Mas eu vou fazer os detalhes aqui ainda, as pontinhas. Ó, vou segurar aqui, ó. E vou passar a minha linha dentro da 4M. Dentro do arroz. Vou vir aqui ao contrário nessa pérola 4 e já vou passar aqui minha linha dentro da pérola 6M. Dentro aqui dessa 4M. Dentro aqui da 6M. Dentro da 4M. Aqui. Vou entrar dentro do arroz aqui. Ó, dentro da pérola 4M. Vai ficar um pouquinho apertado, mas é normal. Vou empacar bem. Pera aí, gente. Tá um pouquinho complicado aqui. Isso. Dentro aqui da 4M. E vou puxar. Dentro aqui da pérola oval. Ó, passei no oval. Já até entrei aqui na pérola de 3M, ó. Aqui. Aí, eu vou entrar só dentro de uma pérola 4M. Aqui. Aqui assim, ó. Se não quiser, meus amores, fazer nada aqui, ó. Deixar assim. Pode também. Aí, vocês vão passar a linha dentro aqui da 3. Descer aqui embaixo aqui, ó. E já colocar a pérola no meio. Que é aqui. Eu vou colocar a pérola da mesma cor da pérola oval. Tá bom? Eu vou tá colocando aqui 3 pérolas de número 3. 1, 2 e 3. Vou dar a minha linha aqui desse lado ao contrário. Aí, eu venho o lado ao contrário aqui. Puxo. Ó. Assim. E tá? Vou reforçar aqui de novo pra ficar mais firme. Viu? Ó. Aqui. Passo na 4 e na 3 aqui na frente já. Ó. Assim que tá ficando, que vai ficar. Aí, eu vou passar a minha linha até chegar aqui na 3. Viu? Dentro dessas 3 de pérola número 3. Tudo aqui. Quando chegar aqui, eu já volto. Já estou com a minha linha nessa pérola vermelha aqui. Aí, nós vamos tá colocando 3 pérolas aqui de cor vermelha. Número 4, tá? Aqui. Aí, minha linha tá aqui, ó. De um lado. Aí, eu venho o lado ao contrário aqui, ó. Na número 4. E vou puxar aqui. Olha como que vai ficar. Vai ficar toda tortinha aqui. Aí, pra reforçar aqui, aí, eu vou passar a minha linha, ó. Tá dentro de uma pérola 4. Vou passar dentro de uma 3 aqui só da frente, ó. Opa. Aqui. Aí, aí, entro aqui dentro da 4M. Olha, aqui também. Vou passar aqui nessa 4M aqui, ó. Lateral. E vou tá entrando aqui dentro dessa número 3. Uma só antes da número 4, ó. Só uma essa daqui. E vou puxar. Então, puxei. Entro aqui na 4M. Já vou pra 3M aqui. E vou chegar até aqui no vermelho de novo. Ficando do jeito que eu fiz aqui, ó. Vai ficar certinho, tá vendo? Olha, eu vou passar a minha linha aqui tudo. E já volto. Aqui. Já cheguei na número 4 aqui, vermelha. E já coloquei 3 pérolas, ó. De número 4. Aí, eu vou vir aqui ao lado ao contrário. Na número 4. E como aqui, como eu já vou reforçar, aí eu vou passar a minha linha dentro da número 3 aqui, ó. Próximo. Aqui, aqui. Vou passar a minha linha aqui dentro dessa 4M. Uma, duas, três pérolas aqui, 4M. Vou puxar. Aí, eu vou passar a minha linha, uma pérola antes da número 4. Aqui, eu vou puxar. Segura aqui, puxa. Vou passar nessa 4M. Aqui. Já vou levar a minha linha lá pra frente. Ó, tá reforçada aqui. Vou passar minha linha aqui dentro dessas duas. Não, 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 não. Tá aqui, tá vendo? Já cheguei com a minha linha aqui nessa número quatro. Aí, eu vou tá colocando as três pérolas aqui novamente. Aí, minha linha tá aqui de um lado, eu venho ao lado ao contrário na pérola aqui número quatro e vou puxar, vou reforçar aqui. Pode reforçar duas ou três vezes pra ficar durinha, viu? E certinha aqui no lugar. Vou reforçar só essas duas aqui, deixa eu ver se vai tá bom. Vai tá bom. Aí, eu vou passar minha linha próxima aqui na pérola número três e já vou entrar aqui na pérola oval. Olha como que tá ficando, gente, que lindo aqui. Vou passar agora dentro da quatro, a rosa. Aqui, vou vir aqui ao contrário nessa pérola quatro M. Vou passar aqui dentro da pérola de 6M. Tá vendo, ó? Só, viu? Pra gente colocar a pérola aqui no meio. Vamos colocar uma pérola. Aqui, eu vou colocar na mesma cor aqui da pérola oval. Ó, vai ficar assim, ó. Coloco aqui, vou fazer uma cruz passando aqui nessa pérola número seis. Aqui, cadê? Ó, assim. Vou voltar aqui dentro dela. Ó, assim que vai ficar. E vou passar aqui, ó, ao contrário nessa pérola aqui de 6M. Aí, eu puxo. Vou passar minha linha aqui dentro da pérola 4M. E vou fazer um arremate aqui, ó, pra esconder a linha aqui dentro da pérola número 6. Deixa eu fazer assim. Ó, eu puxo. Na hora que tiver uma argolinha pequena, eu vou voltar aqui, ó, do outro lado com a minha agulha. E vou puxar e vou fazer isso, ó. Aqui, ó. Uma vez em da argolinha. Duas vezes em da argolinha aqui. E três vezes de novo. E puxo. Puxou aqui, ó. Escondo a minha linha aqui dentro dessa pérola número 6. E pronto. Finalizado, ó. Escondi, tá aqui mesmo. Se quiser fazer mais um lá pode, mas eu não vou fazer mais. Vou cortar aqui. Ó. E pronto. Olha, vai tá pronto. Aqui, só pra colocar no chinelo. Eu não vou fazer aqui, gente, a parte, é, fazer tudo aqui, terminando aqui, mas na próxima aula vou mostrar vocês aplicando aqui no chinelo e fazendo aqui o restante, viu? Tem várias opções de fazer. Aí eu vou mostrar a vocês qual que eu vou tá fazendo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aqui o rosa também. Vou tá deixando o link, viu, do passo a passo, é, do chinelo, fazer um chinelo aí na descrição do vídeo. Quando eu terminar de fazer, eu vou postar aqui e deixo o link aí disponível pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.